Música Vamos saindo aqui do Santana agora, destino ao Mororó, né? Música Rogai a Deus com todos os trabalhadores Estão na luta para poder ganhar o pão No dia a dia enfrentando o perigo Perseverantes encarando a situação Vamos todos cantar com a sua voz Santa Luzia, rogai por nós Vamos todos cantar com a sua voz Santa Luzia, rogai por nós Rogai a Deus pela nossa juventude Adolescentes, também as criancinhas Nós te pedimos a tua intercessão Rogai a Deus pelo povo que caminha Vamos todos cantar numa só voz Santa Luzia, rogai por nós Vamos todos cantar numa só voz Santa Luzia, rogai por nós Rogai a Deus por todos nossos irmãos Que tem bons olhos, mas não querem enxergar Alienados, convivendo indiferentes Porque preferem se acobardar Porque preferem se acobardar Vamos todos cantar numa só voz Santa Luzia, rogai por nós Vamos todos cantar numa só voz Santa Luzia, rogai por nós Celebremos irmãos e irmãs Este encontro de fé e alegria Pesejando a nossa padroeira Os devotos de Santa Luzia Rogai a Deus por nós Santa Luzia, rogai a Deus por nós Santa Luzia, rogai a Deus por nós Precisamos ver com clareza O que existe no mundo atual Não podemos fechar nossos olhos No combate constante do mal Carrega a Deus por nós Santa Luzia, rogai a Deus por nós Santa Luzia, rogai a Deus por nós Santa Luzia, rogai a Deus por nós É preciso que a nossa devoção Nos ajude a ter mais atenção Enxergar Jesus Cristo no rosto Do pequeno sem casa e sem pão Rogai a Deus por nós Santa Luzia Rogai a Deus por nós Santa Luzia Quem contempla Jesus no sacrário Faz um gesto de fé e devoção Quem abraça o pobre e o doente Faz um gesto de amor e compaixão Rogai a Deus por nós Canta Luzia Rogai a Deus por nós Canta Luzia Canta Luzia Perdoe o Senhor por eu não enxergar Teus sinais no meio de nós Piedade Senhor Piedade Senhor Piedade Senhor Piedade Perdão Jesus por eu não enxergar O teu rosto No rosto do irmão Olha que imagem que espetacular O que o Senhor O que o Senhor Piedade Senhor Que envolve nosso olhar Oferta-mos já Senhor O olhar da criancinha Que dá pulo de alegria Junto a sua mamãezinha Oh, aceita, Senhor Oh, aceita, Senhor Oh, aceita, Senhor Oh, aceita, Senhor Consertamos-te ao Senhor O olhar do cientista Que atravessa a medicina Dá muitas novas vistas Consertamos-te ao Senhor Me mostra o cara com a sua marcha de honra O olhar do professor Que ensina seu amor Ser na vida um vencedor Oh, aceita, Senhor Oh, aceita, Senhor Oh, aceita, Senhor Bem longe ainda Aí eu tô na curva lá da outra lá Que não me tiramos Porque eu tô no chão, Senhor Oh, aceita, Senhor Oh, aceita, Senhor E a curva lá da outra lá E este encontro de fé e alegria E a curva lá da outra lá E a curva lá da outra lá E a curva lá da outra lá E este encontro de fé e alegria E a curva lá da outra lá E a curva lá da outra lá E a curva lá da outra lá Precisamos ver com clareza O que existe no mundo atual Não podemos fechar nossos olhos No combate cortante do mal Oh, ganha Deus por nós Santa Luzia Oh, ganha Deus por nós É preciso que a nossa devoção Nos ajude a ter mais atenção Enxergar Jesus Cristo no rosto Nos deixamos sem fogo e sem pão Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vai ser um bom pra trás Ele entrou, Vitor Santa Luzia Que me ganha de um amor Santa Luzia Santa Luzia Sem condensa Jesus no sacrário Vai de um gesto de fé e deducou Quem abraça o pobre, o doente, faz um gesto de amor, compaixão Rogai a Deus por nós, Santa Luzia Rogai a Deus por nós, Santa Luzia Celebremos, irmãos e irmãs, este encontro de fé E alegria, festejando a nossa família Os devotos de Santa Luzia Rogai a Deus por nós, Santa Luzia Rogai a Deus por nós, Santa Luzia Precisamos ver com clareza, o que existe no mundo e no mundo Não podemos fechar nossos olhos no combate constante do mal Rogai a Deus por nós, Santa Luzia Rogai a Deus por nós, Santa Luzia Quem contempla Jesus no Sacrário, faz um gesto de fé e devoção Quem abraça o pobre, o doente, faz um gesto de amor, compaixão Rogai a Deus por nós, Santa Luzia Rogai a Deus por nós, Santa Luzia Celebremos, irmãos e irmãs, este encontro de fé E alegria, alegria, festejando a nossa Padroeira Os devotos de Santa Luzia Rogai a Deus por nós, Santa Luzia Rogai a Deus por nós, Santa Luzia Precisamos ver com clareza, o que existe no mundo atual Não podemos fechar nossos olhos no combate constante do mal Rogai a Deus por nós, Santa Luzia Rogai a Deus por nós, Santa Luzia